E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao Drift Race BR. Estamos aqui novamente no DIRT 4. Vamos continuar com a nossa campanha aqui. Eu estava correndo aqui já, já corri no México e tal. Estou com a minha truckzinha aqui. E vamos lá, vamos continuar. Nós vamos agora para o circuito dos Estados Unidos, na Califórnia. Eu já vou editar o load aqui para poder ficar mais dinâmico. Então vamos lá, vamos embora para a pista. Bom, então, já estamos aqui na nossa caminhonete. Vamos direto para a corrida. Não vou fazer nenhum upgrade. Vamos um pouco a fuder aqui, hein? Vamos lá, então. Vamos preparar aqui. Vamos embora. E foi. Vamos embora para esses caras não. Se ficar para trás, como foi naquela corrida. Já era. Opa! Os 900 graus do volante. Eu tenho que lembrar que eu estou com 900 graus. Já dei uma vacilada aqui. Perdendo posição. Caramba, caramba. Não, estou que acostumar. Fizemos uma live aí de aceto costa, galera. Foi foda demais. Valeu todo mundo por que apareceu aí. Um salve para todo mundo que está lá nos comentários. Foi muito massa. Vamos ter mais aí. Eu estava aprendendo a configurar, vi uns vacilos lá. Fiquei quase 50 minutos da live sem voz. Eu achei que estava ouvindo, mas não estava. Mas foi top. Agora vou fazer uma de dirt. De dirt não. Vou fazer uma de LFS em breve. Aguarde aí que vai ter live de LFS, hein? Vamos lá. Vamos concentrar aqui agora. São quatro voltas. Vou tentar fazê-las rápidas. Opa! Estou segurando aqui. Nossa, cuja longa pra caramba, ó. Sai muito de traseira. Olha, se vacilar, ele vai lá para o barranco, hein? Pulão. Segura. Vou jogar um pouco com a câmera de fora aí. Para quem curte. Quando eu estou com folga aqui... Opa! Não está vacilar, não. Vamos lá. Olha. Ah, cara. Eu não sei já com essa câmera de fora de jeito nenhum. Olha. Parece um retardado jogar nessa câmera aqui de fora. Olha. Segura, segura. Puta merda, velho. Olha aí, ó. Olha eu puxando o freio de mão. Olha eu puxando o freio de mão. Que vacilo. Não dá. Não dá. Essa câmera aqui não dá. Se eu jogar com ela, eu vou perder. Essa aqui eu já consigo jogar mais. Essa aqui já é mais da hora para mim. Câmera do capô. A câmera de... Como se fosse do painel ali, né? Perto do volante. Estou brincando aqui. Os caras estão chegando. Um puro. Ó. Drift, drift. Olha o drift. Podia fazer também uma de... Ainda não joguei até hoje aqui no Dirt 4 o modo de... Como é que chama lá? Aquele do Rallycross. Ainda não joguei. Eu tenho que testar um dia aqui. Vou trazer para vocês aqui um gameplay do Rallycross também. Agora vamos concentrar aqui nessa corridinha aqui. Estou dando um vacilo. Esse nobial joga a corrida fora. Pulão. Pulão. A última volta. Chegamos, galera. Isso aí. Primeirão tranquilo. Foi bem tranquilo. Estou achando que a dificuldade está na... Quer dizer, a dificuldade não é uma facilidade. Está muito fácil isso. Deixa eu ver se tem como mexer aqui. A dificuldade. Eu não consigo mexer. Eu não consigo. Dificuldade. Qual está a dificuldade aqui? Ah, não. Aqui eu não consigo mexer. Está incompetente. Não tem como mexer. Na próxima eu mexo aí. Vamos lá. Vamos para a corrida aqui. Vamos lá. Continuar aqui para a final. Vamos lá. Vamos lá. Está fácil. Está fácil. Vai ser um melzinho. Se não fizer nenhuma cagada aqui, né? Afinal, os caras já estão com mais sangue no olho, hein? Opa. 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 A terceirinha. Oita. O cara chegando aí. O cara chegando. Segunda volta. Não, não. Não vacila, não. O cara me passou. Pode enviar não, que aqui agora é a final. Ai, caramba. Tive que frear para não bater. Não, não ferrei. Não ferrei. Nossa, é que vai tocar no pneu ali. Sai da frente. Sai da frente. O cara espalhou. Já era. Espalhou. Já era, queridão. Já era. Virar no drift aqui. Terceira. Entramos na terceira volta. Segura no freio. O carro já botar de lado. Opa, perdi. Vamos lá, vamos lá. Caramba, que pulão. Ela está muito tranquila. Muito tranquila. Essa dificuldade aqui está... Muito filézinho. Vou ter que mexer nisso. Assim fica muito balão com açúcar. Os caras estão meio lesados. Vou completar essa aqui. Opa. Se eu pisar demais, ela vai embora. Deu no meu visto do drift aqui. Eu quero entrar nos drift. Passando pertinho do pneu. Para bater. Vamos entrar para a última volta. Segura, 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 terceirinha. Olha. Tem motor ali de segunda. Ela quase rodou. Tem motor ali de segunda. Chegamos. Chegamos, chegamos. Chegamos. Primeirão. Mais uma para casa. Isso aí, galera. Levamos mais uma para casa aqui. Primeirão, primeirão, primeirão. Estamos evoluindo na carreira, hein? Estamos evoluindo. Mais um pódio. Primeiro lugar, Drift Race Air. Mas também está muito fácil, né, galera? Bom, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Vou trazer mais vídeos. Como o vídeo está sendo rapidinho, vou tentar trazer sempre aí um vídeo por dia de Drift Race Air, né, beleza? Para a gente poder evoluir na carreira e ganhando nível e vocês não ficarem sem vídeo aí. Galera, no mais, muito obrigado a todo mundo. Já deixa o like aí, fortalece, se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Valeu. E fui. Great job. You've...